Vamos dar as boas-vindas ao Fado Lé Lé Apenho o barco e depois sigo As guitarradas estão contigo Vou a rezar com a minha mala As campeadas Dão usar o rival Óbvio ao Ayler e Lollé Ah, este é o Fado Lé Lé Óbvio ao Ayler e Lollé Portugal, São Luís Já nasce o sol em tua casa Fertámonos de dar a asa Melhoramos a afinação Tinto de barba e dudão E o Alentejo é já aqui Não vem ou que chama por ti Vá bem o Pladião do Desejo Fonte ao beijo Que até vem Óbvio ao Ayler e Lollé Ai, este é o Fado Lé Lé Óbvio ao Ayler e Lollé Portugal, São Luís É óbvio ao Ayler e Lollé Ai, este é o Fado Lé Lé Deixou o orgulho à morte Mal de amor, mal de amor Sai conto e te rezo Mal de amor, mal de amor Vem-te a crer como o São Tomé Madrugada de primavera Inverno da ilusão A saudade foi quimera Só de um barco com paixão Só o Fado dança agora Só o Fado dança agora Só o Fado dança agora Mal de amor, mal de amor Mal de amor, mal de amor Não cura em qualquer duplê Nem cachaça, nem água feia Mal de amor, mal de amor Mal de amor Salma mamam, óbvio ao 색 Joscashoy Se falou mal de amor Essas falam mamam Mal de amor Mal de amor Mal de amor Manuel owski Talmaро Calma Vamos lá. A Mariana também sabe, a Joana também, pronto. Eu sei que daqui a pouco já vem. Eu sei que vocês são uns espectadores especiais. Obrigada, meus amores. Os outros não o levem a mal, mas estes pecarruxos têm aqui uma simpatia por um tema nosso. E a Matilde, que também está ali, a minha Matilde e a senhora Maria. Ok, então vamos a isso. Qual é o tempo que está aqui? Isto é ao contrário. Normalmente o cantor é que diz... Mas olha, como o vento levou os meus papéis, o alinhamento foi-se. Agora não sei. Ah, então estamos em casa. Então vamos a isso. Casa Portuguesa. Uma casa portuguesa fica bem. Pão e vinho sobre a mesa e se aporta humildemente. Bate alguém, senta-se à mesa com gente. Fica bem esta franqueza, fica bem. Fica bem esta franqueza, fica bem esta franqueza, fica bem esta franqueza. Uma promessa de beijos, dois braços à minha espera. Fica bem esta franqueza, fica bem esta franqueza. Fica bem esta franqueza, fica bem esta franqueza. Fica bem esta franqueza, fica bem esta franqueza. E essa franqueza, fica bem esta franqueza. Com certeza, é com certeza uma casa portuguesa É uma casa portuguesa Com certeza, é com certeza uma casa portuguesa Estão aí em casa, não é? Alô, alô! Um beijinho para todos, quem estiver a ver Foi um prazer enorme estar aqui convosco Até uma próxima Olhem, muita saúde Tudo corre pelo melhor para todos Obrigada Não olhes para mim, não olhes Que eu não sou o teu amor Não olhes para mim, não olhes Que eu não sou o teu amor Eu não sou como a figueira Que dá fruto sem flor Ou comadre marivete, se o meu outro está melhor O mal não é tão forte, que não faça estar pior Ou comadre marivete, se o meu outro está melhor O mal não é tão forte, que não faça estar pior Na guitarra de Rui Fingers Oh, comadre marivete, se o meu outro está melhor O mal não é tão forte, que não faça estar pior O mal não é tão forte, que não faça estar pior O mal não é tão forte, que não faça estar pior Luciano Barros, para baixo Trago dentro do meu peito Chega de mal coração Trago dentro do meu peito Chega de mal coração Tuas palavras que dizem Amar sim deixar-te não Tuas palavras que dizem Amar sim deixar-te não Oh, comadre marivete, se o meu outro está melhor O mal não é tão forte, que não faça estar pior Oh, comadre marivete, se o meu outro está melhor O mal não é tão forte, que não faça estar pior As ondas do teu cabelo São loiras e perfumadas As ondas do teu cabelo São loiras e perfumadas São vidas a que surpreendem As almas apaixonadas São vidas a que surpreendem As almas apaixonadas Oh, comadre marivete, se o meu outro está melhor O mal não é tão forte, que não faça estar pior Oh, comadre marivete, se o meu outro está melhor O mal não é tão forte, que não faça estar pior Quero também pedir um super aplauso ao Miguel Castro O arquiteto desta barata Está ali de nós E deves estar à avenida, mas tem fé Oh, comadre marivete, se o meu outro está melhor Se o meu outro está melhor Amém. Seu meu rosto está melhor Seu meu rosto está melhor Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh.